Fala aí pessoal, beleza? Sou o WG Gamer e eu estrago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo o top 10 das melhores armas e classes para você estar utilizando aí no multijogador. Bom, esse top 10 não é da melhor para pior e nem da pior para melhor. É o top 10 aí das melhores armas e classes da Season 10. Uma dessas 10 armas você vai se adaptar bem e vai conseguir jogar perfeitamente com ela, facilitando a sua vida aí para pegar lendário na ranking do multijogador. Então vamos lá para esse top 10, rapaziada. Eu estava esperando sair o acessório automático aí da M16, eu vou começar com ela, tá rapaziada? Estava esperando para ver se realmente essa arma seria a meta. Sim, a M16 entrou para o meta e a classe que eu estou utilizando na minha M16, essa daqui é a minha arma preferida. Só estou utilizando ela no MJ. Cara, essa arma é tão absurdo de forte. Coloquei aqui o cano leve curto MIP, coloquei o coronha de ataque MIP, coloquei o laser OWC e coloquei a munição de 48 projéteis. E coloquei essa vantagem que deixa ela em automático. Caso você não pegou essa vantagem, essa vantagem está gratuitamente lá no evento sazonal. Então pegue ela que vale a pena, essa arma tá um absurdo de forte, é a minha favorita aqui na ranking do multijogador. Curto muito utilizar ela, tá? Arma secundária. Arma secundária eu listo aí a LK9. Essa LK9 ela tá muito roubada, rapaziada. É um revólver aí, tipo uma SMT como arma secundária. Cara, tá um absurdo de forte, vale utilizar ela aí. Caso a munição da sua arma primária e os cara tá rushando em você, caso a sua munição primária acaba, né? E você vai partir pra cima dos inimigos, você puxa a LK que ela resolve tudo. Coloquei aqui no cano Ranger OWC, coloquei a coronha de maratona, coloquei o laser de combate 5MW, coloquei a apunhadora célula vermelha e coloquei o carregador estendido rápido A na munição. Então essa daqui é a minha classe de LK9, beleza? Então vamos lá. Eu coloquei aqui a Grig 6, a minha nova, que ela tá muito forte, ela tá um absurdo de forte no multijogador, rapaziada. Cê é louco. Tá valendo a pena demais utilizar essa arma. E a minha classe que eu montei pra ela foi essa daqui. Coloquei o cano estendido 5,3, coloquei o coronha instável RTC, coloquei o laser de ajuda de mira, coloquei a munição carregador estendido grande B e a fita aderente firme. Então essa daqui é a minha classe de Grig 6 aí. Tá muito forte. Caso você não se adapte bem com a M16, pode utilizar a Grig 6 aí. E geral tá utilizando ela. Tem uma ótima cadência, tá um absurdo de forte também, tá? Comparando com a M16, se você for ver, a Grig 6 tem 30 de dano e 65 de cadência. Já a M16, 30 de dano e 48 de cadência. Então tipo assim, rapaziada. A Grig 6 aí tem muito mais cadência do que a M16. Porém, a M16 tá matando facilmente a média e a longa distância. Já a Grig 6 é uma arma assim, mas pra curta e média distância, beleza? Eu coloquei a Tamper aqui como arma segunda área também. Se você não gostar de utilizar a Licar 9, utiliza a Tamper. Cara, essa Tamper aqui, ela tá tirando dano em área ali. Principalmente em zona de conflito, dominação ou quando o inimigo vai rushar em cima de você. Você tá dentro da casa ou tá em um cover em algum lugar. Você consegue dar um tiro de Tamper e matar ele facilmente. A Tamper tá muito boa pra ser utilizada nessa função. Então bora lá. Coloquei a Kilo 141 como meta também. A classe da minha Kilo, essa daqui, foi uma das minhas armas favoritas em duas seasons seguidas. Se eu não me engano, na Season 7 e na Season 8. Porém, agora eu não estou utilizando mais ela. Porém, a classe dela, essa daqui, ela tá muito forte ainda. Coloquei na boca a Supressor Monolítico. Coloquei o Cano Levo Estendido MIP. Deixei sem coronha. Coloquei o Laser OWC, o Carregador Estendido Grande B. Então essa daqui é minha classe de Kilo 141. Ela tá muito forte ainda, tá rapaziada? Tá valendo a pena utilizar ainda. Certo? E coloquei aqui a arma secundária, o Nunchakus. É uma arma pra você se movimentar muito bem. Você corre muito rápido com esse Nunchakus aqui. Sem dizer que você consegue dar duas bastionsadas aí no inimigo. E consegue matar ele caso você erre o primeiro bastão, né? Ele consegue te dar o segundo bastão e matar o inimigo. Então é uma arma ótima, assim, pra sua movimentação. Pra você correr ali no mapa. Cara, é muito bom também esse Nunchakus. Por isso que eu coloquei ele no top 3. Mata-mata em equipe, eu utilizo ele. Dominação e zona de conflito, eu utilizo a Tamper. E localizar e destruir, às vezes eu utilizo a Alicard. Tanto faz, não tem preferência não. Então vamos lá. Coloquei aqui no número 4. A M3. A M3 ainda continua absurdamente forte. Ela tá muito roubada no multijogador. A arminha muito forte. E a classe que eu estou utilizando pra ela. Essa daqui. Cano pesado longo RTC. Deixei sem coronha. Coloquei o laser OWC. A munição é o segredo, rapaziada. Vocês precisam colocar esse recarga de 40 e projetos RTC B-Flar 0.300. Cara, essa munição deixa a M13 muito roubada. E coloquei aqui no cabo a fita aderente granulado. Então essa daqui é a minha classe de M13. Essa arma ainda tá um absurdo e forte. Vale a pena utilizar ela aí na SISON 10 ainda. Caso você não se adapte aí com as armas anteriores que eu falei, tá? Então esse daqui é o meu top 4 das melhores assaltos aí. M16, Grig 6, Kilo 141 e M13. Beleza, rapaziada? Agora a gente vai começar com as Sniper aí. Na SISON passada eu listei a ZRG como a melhor Sniper da SISON. Porém, nessa SISON ela tomou um nerf. Foi reduzida a munição dela. E na minha opinião não tá valendo a pena utilizar a ZRG no multijogador. Está valendo utilizar a DLQ. Cara, a DLQ pra mim é meta. Melhor Sniper aí. E ela tá um absurdo e forte. Minha classe é focada mais em mobilidade e tempo de mira. A classe da minha DLQ é essa daqui. Cano leve MIP, coroia de combate YKM, laser OWC e carregador encendido A. E a vantagem de colocar o RM pra mim ter penetração de projéteis atrás de parede, de porta, de caixas, atrás das coisas, certo? Que nem vocês podem ver, todos os acessórios aí aumentam a mobilidade e diminui o tempo de mira. Diminui o tempo de mira. Diminui o tempo de mira também. Aqui é a munição e aqui é a vantagem de RM. Então é uma classe focada pra você estar utilizando, rushando o inimigo, né? Ou a média longa distância, né? Por ser uma Sniper, né? Se você for rushar no inimigo ou o inimigo sair na sua frente, se você tiver uma movimentação boa, você consegue matar o inimigo facilmente. Porque o tempo de mira tá muito rápido dessa arma. E essa arma acertou ali do imbigo pra cima e hit kill na certa, tá rapaziada? Coloquei agora a SKS. A SKS foi a minha arma preferida na Season 9, na Season passada. Porém, nessa Season eu tomou um nerf e não tá muito boa. Porém, eu coloquei ela aqui porque ela ainda continua forte. É uma das melhores atirador e sniper, caso você não goste de jogar com a DLQ. Minha classe de SKS. Supressor tático na boca, cano leve MIP, deixei sem coronha. Coloquei no cabo fita aderente granulada. E no acoplamento, rapaziada, eu fui obrigado a colocar empunhadura Ranger. Pra diminuir o recuo vertical e diminuir o recuo horizontal. Por que eu tive que colocar isso? Rapaziada, essa arma tá parecendo um cavalo de tanto que pula, velho. Cara, você dá dois tiros e ela já tá pulando pra tudo quanto é lado. Então, eu fui obrigado a colocar esse Ranger aqui pra dar uma segurada nessa arma. Porque ela tá subindo, pulando muito. Na Season passada, ela não tava assim. Mas, infelizmente, ela tomou esse nerf e praticamente deu uma quebrada nessa arma, rapaziada. Mas ainda continua boa, sabendo utilizar ela da forma correta e com essa classe aqui, beleza? Ótima classe pra média e longa distância, certo? Agora, essas aí foram praticamente as duas sniperes, né? Agora, a gente vai começar com as SMTs, rapaziada. Sem dúvida nenhuma, temos a Lapa. A nova SMT do Call of Duty. Cara, essa Lapa aqui tá um absurdo de forte. Pra mim, é a melhor SMT, sem dúvida nenhuma. Ela tá muito roubada, rapaziada. Essa classe aqui é a minha classe favorita. Tava utilizando ela. Cara, sem dizer que essa skin de cachorro quente é muito bonita, né, rapaziada? Achei muito top. Escrito ketchup embaixo. Tá show de bola. Minha classe na boca. Eu coloquei supressor de agência. Coloquei o cano 10.2 Ranger. Coloquei o laser de ajuda de mira. Coloquei o carregador estendido grande B. E no cabo, a fita aderente áspera. Essa daqui é a minha classe favorita de Lapa. Pra mim, ela é a melhor SMT do jogo, na minha opinião. Mesma situação da melhor Assault, que é a M16, melhor Sniper, que é a DLQ. A melhor SMT pra mim é a Lapa. Se você tem uma opinião diferente, tudo bem, tranquilo. Cada um tem sua opinião. Cada um gosta de jogar com um tipo de arma, né? Mas a minha favorita aqui é a Lapa, tá, rapaziada? Vamos para outra SMT. Eu coloquei a CBR-4. Sim, rapaziada. A CBR-4 ainda tá um absurdo de forte. Mesmo tomando nerf, ela tá muito forte. Coloquei aqui a boca, supressor monolítico. Coloquei o cano atirador OWC. Coloquei a coroinha leve YKM. O laser OWC e a fita aderente granulada. Essa daqui é a minha classe de CBR. Continua super forte também, rapaziada. Vamos para outra SMT, rapaziada. Não poderia faltar esse absurdo dessa arma. QQ-9. Cara, a QQ-9 ainda continua no meta. Ela tentou entrar no meta na season passada. Se não me engano, eu listei ela como top 10 aí na Rapa. Mas nessa season, ela deu uma melhorada. Ela tomou um buff e tá muito forte. Minha classe de QQ-9 é essa daqui. Supressor monolítico na boca. Coloquei o cano longo tático de reconhecimento RTC. Coloquei 100 coroinha nela. Coloquei o laser OWC. E o carregador estendido de 45 projéteis. Essa daqui é a minha classe de QQ-9, rapaziada. Antes de mais nada, a Lapa, a CBR e a QQ-9 é uma arma pra você tá utilizando a curta e a média distância. A Lapa, rapaziada, ainda você consegue matar alguns inimigos a longa distância. Já a CBR e a QQ-9, não. Então, utilizem a QQ-9 ou a CBR pra curta e média distância. A Lapa você pode utilizar curta, média e longa distância. Que essa arma tá um absurdo. E vamos aí para a minha última classe. Não poderia faltar a Sweet Blade. A Sweet Blade foi meta na sezão passada. Considerei ela como a melhor SMT do jogo. Porém, nessa sezão ela tomou muito nerf. E, cara, quebraram essa arma. Mas ela ainda continua no meta. Tá muito forte. Caso você não se adapte com as outras 3 SMTs, pode utilizar essa Sweet Blade X9. Que ela tá muito roubada. Coloquei aqui na boca supressor monolítico. Coloquei no cano. Cano leve estendido MIP. Coloquei o coronha leve YKM. Laser OWC. E a munição carregador estendido A. Essa daqui é a minha classe de Sweet Blade. Arminha muito top. Você pode utilizar ela tranquilamente. A curta e a média distância. Cara, arminha muito top. Então, essa daqui é o meu top 10, rapaziada. Cara, todas essas armas aqui estão um absurdo. M16, que nem eu falei anteriormente. Melhor assalte aí do multijogador pra mim. Temos a Krieg 6. Muito boa. Aquilo 141. Muito boa também. M13. Cara, incrível. Muito forte. As Sniper. DLQ, sem dúvida nenhuma. Melhor Sniper. Junto com a sua SKS aí, que também é considerada uma Sniper, né? Uma Sniper com mira de ferro. Um absurdo de forte também. Essa MT Lapa, sem dúvida, rapaziada. Curta, média distância. E longa distância, você consegue matar o inimigo tranquilamente aí com a Lapa. Cara, melhor essa MT do jogo. Temos a CBR, que tá forte. QQ9, forte demais. E a Switchblade. Certo, rapaziada? Então, esse daqui foi o meu top 10. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.